Queria dar os parabéns à equipa de futsal do Sporting Clube de Portugal, que mais uma vez ganhou a Taça de Portugal. É obra da equipa, mas não posso deixar de realçar o treinador Nuno Dias, que é considerado o melhor treinador do mundo de futsal, que tem seis taças de Portugal, além de outro palmarés campeonato, por taças da biga, super taças, tenho palmarés, penso que inigualável. E do João Matos também, que é o capitão da equipa e que em nove tem nove. Portanto, nove taças de Portugal, conquistou as nove, fez o poleno, é também um jogador super titular, também com muitos troféus ganhos pelo Sporting. E já agora, já que estamos a falar de Jamor, desejar as maiores felicidades à equipa do Sporting de Futebol Feminino, que no próximo sábado vai jogar no Jamor contra o Famalicão. E espero, já que o Sporting, em termos de masculinos, não esteve a estar no Jamor, com muita pena minha, que gostaria de lá estar presente e que o Sporting ganhasse, se tivesse ganho a Taça de Portugal, não foi possível. Portanto, que o futebol feminino tenha essa possibilidade. Mas clube, para que não hajam dúvidas, é só o Sporting, só tem um. O Sporting como clube. Tentão viu. Tentão viu. Tentão viu. Tentão viu. Tentão viu. Tentão viu. Obrigado.